Seguinte rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês aí todos os envolvidos na morte do Pop Smoke Já é? Então já vai deixando o like, se inscreva, segue no insta arroba lá ensina oz Segue no insta do canal arroba canal rap hop No primeiro link da descrição tem minha vaquinha, quem puder fortalecer chega aí e ajuda com o que puder Já é? Agora sim vamos desenrolar, simbora Geral deve tá ligado aí que o Pop Smoke morreu a tiros em casa, isso no dia 19 de fevereiro desse ano de 2020 Os suspeitos aí entraram na casa dele mascarado, roubaram e atiraram nele Eles levaram até uns itens da Baia Essa casa que ele tava era alugada lá em Hollywood Hills Ele alugou até com uma pessoa famosa, uma mina famosa lá A fita é que o Pop Smoke teve um grande sucesso na carreira, ele tava numa ascensão fodida aí Justamente pelo hit dele Welcome to the Power que saiu em 2019 Isso daí deu o maior sucesso pra ele em 2019 Deu tanto sucesso que ele foi apontado como um rapper aí que cê deve ouvir Um dos rappers que cê tem que ouvir A faixa Welcome to the Power aí acabou sendo até remixada pela Nicki Minaj e o Skeptor Mas antes mesmo dessa música ele já tinha alguns hits E depois dessa música aí saiu vários hits grandes Tipo Dior Bulgária que foi um som lá lançado pelo grupo do Travis Scott pra o Jack Boys E o grande hit dele que saiu um mês antes da morte dele Christopher Walken Esses sons aí são estourados na pista Pop Smoke havia até co-assinado com 50 Cent Já que 50 Cent sempre foi referência pra carreira dele E realmente é isso rapaziada Ele estava com tudo encaminhado na carreira Mas infelizmente alguém acabou assassinando ele durante um assalto Alguém não, alguns Cinco suspeitos aí foram presos pelo crime Três maiores e dois menores Corey Walker de 19 anos e Keandre Rogers de 18 anos Foram acusados de roubo e assassinato Dois menores, um de 15 e um de 17 anos Que não podem ser identificados por causa da idade Também se fuderam Já o terceiro adulto aí pá Ele acabou sendo acusado de tentativa de assassinato E quanto aos dois adultos aí Eles podem até enfrentar prisão perpétua Sem a chance de serem libertados Caso eles forem condenados Pegou a visão? Cada um dos envolvidos aí de início teve a fiança estipulada em 1 milhão de dólares E as prisões aí só aconteceram mesmo Uma semana após o lançamento do álbum póstumo do Pop Smoke A polícia acabou encontrando os assassinos aí do Pop Smoke Durante a investigação lá de outro crime A polícia tinha dito que membros de uma gangue lá de rua de Los Angeles Estavam envolvidos tanto no assassinato do Pop Smoke Quanto lá de um cara chamado Cameron Stone Acho que é assim De 18 anos Esse cara aí foi assassinado em um estacionamento lá e pá Em Pasadena na Califórnia Isso aconteceu em setembro de 2019 Nos dias antes aí da morte do Pop Smoke Ele cancelou um conserto e pá Deixando a entender que talvez ele estava evitando algo Mas houve vários relatos aí de casas alugadas por famosos Músicos famosos Que acabaram sendo alvo de assalto Nesses últimos anos aí em Los Angeles Por isso então geral vendeu a história de que o Pop Smoke morreu Porque ele tinha sido assaltado e pá Divulgou o endereço Aliás rapaziada Parece que também os bandidos aí não tem nenhuma ligação com o Pop Smoke Nenhuma treta Nem com a gangue dele Sem falar que nas semanas antes aí da morte do Pop Smoke Ele havia postado várias fotos no Instagram Segurando grandes pilhas de dinheiro E claro que isso chamou a atenção dos criminosos né Já que ele já estava indo atrás de vários músicos aí ricos pra roubar E foram atrás dele Uma dessas fotos aí com dinheiro foi publicada um dia antes da morte dele Ele até também postou uma encomenda que ele recebeu e pá Um presente No qual ele rachou e mostrou o endereço tá ligado O endereço da casa dele aparecia Então talvez os suspeitos aí viram o endereço e foram atrás dele 50 Cent foi o produtor executivo do primeiro álbum póstumo do Pop Smoke aí que saiu E tá bombando demais O disco colocou quase todas as músicas no Hot 100 Sendo que uma delas quase chegou no top 10 tá ligado Sem falar que o álbum tá cheio de feat de rappers famosos aí Tipo Lil Baby, Da Baby Todos eles Rod Richie, 50 Cent Vários Infelizmente rapaziada o Pop Smoke foi assassinado aos 20 anos Isso no auge da fama dele E atualmente ele é um rapper morto que está bombando demais nas paradas Só que ele não tá aqui pra colher os frutos tá ligado Só o que resta é a memória e as músicas que ele deixou aí pra nós Porque ele é muito foda mesmo rapaziada Escutem ele Ele é um dos caras únicos aí que canta desse jeito Sem falar que ele tem uma voz única Realmente o Pop Smoke é foda e eu escuto ele muito Já conhecia ele há um bom tempo aí Já até seguia ele no Insta E foi uma surpresa pra mim ficar sabendo que ele morreu e pá Que ele foi assassinado Mas é isso o vídeo de hoje Segue no Insta no Insta do canal E rapaziada quem puder fortalecer na vaquinha Tá aparecendo aqui embaixo Primeiro link da descrição tá a vaquinha Quem tiver condições me ajuda lá Que eu vou buscar um PCzão novo E fazer várias fitas loucas É nóis Falou eu Fui